Mano Loche Mano Loche Mano Loche Mano Loche Mano Loche Que modifico o beat É o Mano Loche É o Magnífico É o Magnífico DJ Loche dê o papo que a menina se revela Vamos pro quarto que não tem ninguém Vamos pro quarto que não tem ninguém Pode ir quieta, mete quieta, mete quieta Vai no escurinho pra ninguém te ver Faça pra mim que tu sabe fazer Pode ir quieta, mete quieta, mete quieta Vai no escurinho pra ninguém te ver Faça pra mim que tu sabe fazer Vamos novinha, tu perde atenção Olha esse ninho, eu te falo legal Dá a bucina pro meu orológio Ela acerta de quatro, ela vai no pau Camão no joelho, ela vai no pau Fudendo de frete, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Vai no pau, vai no pau Tela seta de quatro, ela vai no pau Camão no joelho, ela vai no pau Fudendo de frete, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau